O que é periferia? 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 O carnaval, a cultura só faz quem tem amor, a gente faz por amor, o sangue tem que correr na veia, o sangue tem que ser o sangue carnaval para transfusar nas suas veias, se não for por amor ninguém não faz, a dificuldade é grande. A capoeira hoje ela é, a capoeira é o arte multidisciplinar, a capoeira ela encanta, ela tem várias vertentes, ela tem a música, ela tem a dança, ela tem a luta, ela tem a aeróbica, o esporte, a competição, ela prepara para a vida, ela disciplina, então eu lembro que eu levei um projeto para a Secretaria do Esporte e a pessoa que estava lá na época falou assim, o ideal não seria fazer um projeto com a capoeira, seria fazer um programa pela dimensão e diversidade dela, mas nós vivemos no capitalismo, tudo é mundo da direita, tem essa dificuldade, mas no bairro, numa comunidade muito importante, porque a gente trabalha com crianças, na maioria das vezes com crianças de risco social e crianças que na cultura da criação dela, da educação, ela não tem a cultura de estudar e ocupar o tempo com alguma coisa ruim, ela muitas vezes está na rua, então a gente pega esse menino, esse rapaz, com ele fazer uma atividade que vem com esse aspecto e essa dimensão de diversidade, né, de esporte, cultura, com toda a posição, ele vai se envolver, de uma maneira ele vai se envolver e daí pode surgir um bom cidadão. O projeto Vida é uma estratégia, uma tecnologia de desenvolvimento social que tem como missão e desenvolver ações na área da cultura, né. O projeto, uma das suas ações é promover, difundir a cultura da comunidade junto às comunidades periféricas. O projeto hoje atua em três territórios, sendo terrenos Nova e União, Dom José, Padre Palhano e Sumaré, Alda Brasília e Vila Recanto. O projeto tem como missão ressignificar sonhos, ressignificar valores, construir projetos de vida. Nesse sentido, nós desenvolvemos ações na área teatro, música e dança, com uma perspectiva de que os jovens possam construir, através da arte, da música, do teatro e da dança, um novo caminho para as suas vidas. Tanto é que o projeto conta com os agentes sociais, que são lideranças das comunidades, para desenvolver ações de desenvolvimento social junto aos jovens, e conta ainda com os agentes juvenis, que são jovens da comunidade, jovens protagonistas, para desenvolver nas comunidades a participação e o protagonismo dos jovens, né, através da sua capacidade criativa. Então, o projeto Vida nas Tejas da Cultura, ele tem um vínculo com o Instituto Tejas da Juventude, que é uma instituição que tem na sua missão e causa desenvolver integralmente a capacidade dos jovens. Portanto, que hoje nós temos 180 jovens participando das atividades do projeto. E o grande, a grande missão do projeto Vida é justamente isso, é tecer sonhos, ressignificar valores e construir projetos de vida. Os jovens, os jovens, os jovens davam e mais, vamos conversar um pouquinho com a gente. Só que antes de eles conversarem com a gente, eles querem entender o que é o MJ Pop, não é isso? Bom, o MJ Pop é uma metodologia que foi desenvolvida pela visão mundial, com organização internacional aqui no Brasil. E trabalhando no Brasil também. E essa metodologia... É uma câmera, não se assusta. E essa metodologia, ela... E essa metodologia, ela trabalha o empoderamento dos jovens, na questão de que eles monitoram as políticas públicas da comunidade deles, né. Ela já acontece aqui no Brasil desde 2005 e iniciou em Fortaleza. Inicialmente era para adultos, voltada para adultos. E aí eles começaram a trabalhar com os jovens, porque a gente sabe, né, que o jovem é uma galera legal e que está aí reboltada da vida, e aí aproveitaram isso para trabalhar essa metodologia com os jovens. Recentemente, aliás, ano passado, três pessoas daqui da comunidade foram formadas na metodologia. Uma delas está aqui... Cadê a Benilson? Não está mais. E aí agora, em julho, final de julho, mais cinco pessoas foram formadas também na metodologia, né. São eu, Bruna, Benilson, a Nonata e o Hélio. E o intuito é que se forme um grupo de jovens da comunidade e esse grupo monitore uma política pública, né. Música E aí, porra! E aí, porra! E aí, Gaby? Vem pra cá, Thaís! 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 Foi lá em cima, foi na rocinha. Foi lá em cima, na rocinha. Tu mora lá, senhor. Vamos sempre na rocinha. Meu, tu mora lá. Vai ficar frio. Vai ficar frio de gosto. Melhor liberar agora, porque mais tarde vai ficar frio de gosto. Eu já vou. Vai pra casa. Tchau. Tchau. Eu vou me embora. Vamos voltar, vamos voltar. Desde pequeno, vendo a ação opressiva da polícia, de onde eu morava, tudo aquilo a gente reproduzia, até mesmo nas nossas brincadeiras, de polícia ladrão, essas coisas. Porque pra nós, aquilo já era algo comum, cotidiano. ver a polícia chegar, bater nos caras. E a gente ficava com o pensamento, por que eles estão fazendo isso? E a gente, uma criança ainda, e via aquela cena. E tudo aquilo foi ficando na minha mente. Queria minha infância com mais do tempo pra trás. Do jeito que meu pai conta, como era demais. Brincar de pega, pega, esconde, esconde, era bom. Nos racha do campeão, a molecada tinha um bom. Andar de bicicleta é brincadeira preferida. No inverno joga a bila, no verão solta a pipa. História bonita, bem diferente da minha. Com a mesma brincadeira, mas se a paz que existia. Hoje solta a pipa, não é mais lazer. O seró que mata, muita gente faz sofrer. Polícia e ladrão, brincar só se prendia. Mas hoje é a versão, exemplo da covardia. Só queria ter vivido a infância de meu pai. Sem bala perdida, aproveitava muito mais. Saio pra brincar, mas medo vai comigo. Pra ver de não voltar a brincar com meus anéis. Meu nome é Renan. Sou morador do bairro Terra dos Novos. Criado e educado dentro da periferia. E assim, a minha trajetória dentro da comunidade, ela se compara muito à galera também que veio, que cresceu junto comigo, com os meus amigos. E assim, falar do nosso bairro, Terra dos Novos e Vila União, remeter também a um passado que também foi passado e que é presente, que é o esquecimento do poder público, né? As políticas direcionadas, né? A juventude também dentro da nossa comunidade. E aí, isso faz nascer também, dentro dessa revolta, essa fome, faz nascer a organização, né? Que é o movimento social fome ao qual eu faço parte e que estou aí desde o início também construindo com os irmãos, né? E aí, a gente tem esse caráter mesmo libertário e autônomo, né? De acreditar que através da nossa população, dos nossos moradores, a gente pode conseguir uma coisa bem melhor, né? E que está conseguindo, e que não tem essa coisa da vanguarda, né? Essa vanguarda que vai querer direcionar a nossa comunidade. E a gente, o nosso caráter mesmo, né? O nosso caráter ideológico, ele é... Não tem uma direção, ele não tem um patamar. Você vê que há várias pessoas que não sabem nem o que é ideologia, né? Que não tem ainda isso caracterizado. E que nem por isso deixam de somar força e resistência com a gente. A favela, direto das ruas, de recus e vielas. Polícia chega, tem morte no recinto. Quadrilha comemora pela morte do inimigo. É muita violência na cidade do pecado. É muito bang bang, a vida é de fracasso. É de lá pra cá que a morte toma conta. Mas como inocente, vem ponta a ponta. É tu saber que a vida é desse jeito. Tu tem de matar em busca de respeito. O plano aqui se transformou no pesadelo. Onde o cabeça te domina o tempo inteiro. Eu sou de origem pobre. E na minha infância eu passei muita necessidade. Então a capoeira... A capoeira ela surge como uma necessidade de um povo. E eu comecei a capoeira por uma necessidade. Que a gente não tinha alimentação lá em casa. Minha mãe descobriu que tinha um projeto Tebense. E levou os meninos tudo para o matricular. Chegando lá disseram que lá tinha dança, teatro, capoeira e artes. Aí eu não me identifiquei com nenhum. Ela falou assim... Tá bom, então se vamos pra casa lá nós conversa. Depois pronto, vou fazer capoeira. Então... A minha capoeira começou assim. Música 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 Você é você, na gola! Ai, 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 veee! Olha o caba bonito que eu quero aprender! Ai, 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 veee! Que a poeira de angola não é carapê! Ai, 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 veee! Eu vim de longe pra te ver! Quem gosta de carnaval, quando é na época, o pessoal se inscreve pra poder participar. Não paga nada, não paga nada. Ninguém corre pelo trabalho. Quem pode vir ajudar bem, ajudá-lo. O pessoal que trabalha aqui no Barracão. A gente abre no mês de novembro pra trazer a gente abre até o final do carnaval, aqui no Barracão. Depois disso daí, a gente vai e faz curso aqui. Agora mesmo eu tô com um projeto aí na prefeitura, só esperando o prefeito de Barracão pra ter o curso ano todinho. Aqui um curso de percussão, de cor de cabelo, de costura. Várias coisas, atividades que a gente vai fazer aqui. Aqui quem paga o aluguel aqui é a prefeitura de Sabal, que paga o prefeito e paga. Mas pra isso, a gente tem que ter um projeto agora e ter esse tipo de curso. Tá só esperando o prefeito de Barracão pra gente começar. Temos, nós temos, nós temos essa parceria com a prefeitura. Porque eles já passaram com a prefeitura, nenhuma escola de samba é pra avenida. A gente agradece, eu sei que é de fato de direito a prefeitura investir através da casa da cultura na cultura. Mas se não for, ninguém faz carnaval por conta própria. Não faz o carnaval só sem o apoio do município. Tem que ter apoio do município pra que possa. Tem aquele reforço financeiro pra que possa. A gente vai a conclusão do nosso trabalho, das nossas fantasias. Tem ainda esses casos que você faz uma arte nos muros aí que dizem ser do poder público. Que eles trajam logo como você foi vândalo, você vandalizou, você foi marginal fazendo aquilo. E eles chegam e cobrem o teu trabalho, a tua arte, que tu é tirar aquela grana do teu bolso. Um cara que é pai de família, desempregado, só fazendo uns bicos, pequenos serviços pra juntar uma grana. Vai lá, faz a arte pro poder público a pagar. Aqui ninguém tá pedindo nada, ninguém vai na casa da cultura solicitar. E até que vai, mas as poucas vezes que vai, a casa da cultura ainda fecha a porta na cara. Não sai de material e, pô, não é por isso que você vai se redimir, você não vai fazer o trabalho. Vamos lá, existem outros meios. Consegue tinta vencida com a galera, material ruim, mas estamos na rua, estamos fazendo o trabalho. E as provas estão aí, né? Esse nosso projeto, ele tem, nós temos aqui o que nós chamamos de parcerias de programas e projetos, nas parcerias de programas e projetos. É importante dizer que esse projeto já funciona desde 2007. Ele era um projeto executado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, com o apoio do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Depois, ele deixa de ser do Conselho da Criança e ele passa a ser dessa organização social, que é o Instituto Teres da Juventude. E hoje o nosso projeto, nos últimos quatro anos, ele é um financiamento acessado através da Lei Rouanet, com um patrocínio do Instituto Votorantim, que nos financia através de recurso incentivado pela Lei Rouanet e que nós somos cadastrados e adquirimos esse recurso no Fundo Nacional de Cultura. Esse é o nosso principal parceiro na execução dos programas e projetos. Quando a gente entende que, como a juventude nossa é a juventude urbana, a gente quer discutir como que a juventude pode ocupar os espaços urbanos, como praça, escola, associação de moradores, de maneira que nós entendemos que os equipamentos públicos e urbanos são equipamentos do povo. Música É, eu já dansei break também, já quando eu era mais... ainda eu danço, né? Ainda eu sei... sei fazer o improviso aí. Música Música Eu pensei um pouco lá com a galera sobre a questão do grafite, que eu imagino que isso só depende de nós, que nós não precisamos depender de prefeitos pra fazer essas coisas. Música 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 Música